O meu sonho é seguir o espaço de docosmo, sendo médico, pediatra e ajudando as crianças que me sem si. O meu sonho é ser ambientalista para que nossos filhos sejam um futuro melhor. Meu nome é Vitor Mello, eu tenho 12 anos e o meu sonho é ser biólogo marinho, porque eu quero descobrir novas espécies que querem preservar a extinção e extinção. Quero ser músico para trazer alegria para a minha geração. O meu sonho é ser profissional de educação física, ensinar os jovens sobre esporte e sobre cuidar do seu povo. Quero ser engenheiro para construir moradias, casas, sincronos. Como todo bom salenseano, meu sonho é ser como Dom Bosco, ensinar o importador do amor de Deus aos jovens e também ajudá-los a se tornarem bons cristãos e honestos cidadãos.